Ontem à noite dava pensão em você, hoje de dia tava lembrando de você Daquele dia que encontrei você no metrô, saindo do vagão, perdida do mundo Mexendo em seus cabelos, encaracolado Ai, que dó de mim Ai, que pena de mim Saí também do trem, fui falar com você Cheguei perto de ti, tu nem me avistou Cheguei um pouco mais perto, então aí cê notou Ei, princesa Quer tomar uma cerveja Ali no bar da esquina Cê não me conhece, mas pode conhecer Juro a ti que nenhum mal vou lhe fazer Ela me olhou e pensou Me analisou por dez minutos E então me falou Vamos sim, por favor Meu Deus, que alegria Quero chorar Chamei a menina que me encantava Todos os dias Hoje sou um homem mais feliz Ai, que dó de mim Que pena de mim Que pena de mim Que pena de mim Que pena de mim